Olha gente, teve uma operação do setor de homicídios da Polícia Civil de Ribeirão Preto agora pela manhã, cumprindo mandados de prisão, inclusive que prendeu policiais militares que podem estar envolvidos em assassinatos em Ribeirão Preto. O Guilherme Campos antecipou essa informação e agora volta com mais detalhes. O Gui, até PM pode estar envolvido em crimes que terminaram em mortes em Ribeirão Preto, irmão? É isso, Valentim. Segundo as investigações, dois policiais militares daqui de Ribeirão Preto estão envolvidos com vários homicídios que aconteceram nos últimos meses em Ribeirão Preto. Nesse momento, esses dois policiais militares estão aqui na delegacia de Ribeirão Preto prestando depoimento. Essa operação começou nas primeiras horas da manhã, uma operação chamada de Alcateia. Policiais civis do setor de homicídios, com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar, teriam cumprido dois mandados de prisão em Ribeirão Preto e em Guatapará. O alvo seriam pessoas envolvidas em vários homicídios que ocorreram na cidade. Uma informação que já foi confirmada é que dois presos são soldados da Polícia Militar, por isso a Corregedoria estaria acompanhando esse trabalho realizado nesta quinta-feira. Foram divulgados somente os primeiros nomes desses policiais, Lucas e Elton. Um dos detidos seria testemunha de um dos casos e passou a ser investigado, seria uma terceira pessoa envolvida neste caso de policiais que participaram de homicídios nos últimos meses aqui em Ribeirão Preto. Em janeiro, um outro policial teria sido preso, suspeito de participar dessas mortes. Os homens presos devem ser levados para o presídio militar Romão Gomes, que fica em São Paulo. Em relação à entrevista, Valentim, ninguém da Polícia Civil quis gravar entrevista, alegando sigilo no caso. E a mesma informação foi repassada pela Corregedoria da PM, que confirma a operação, mas também diz que a operação permanece em sigilo até esse momento. Então são essas informações. Uma operação que começou nas primeiras horas desta quinta-feira. Dois policiais militares da Ativa, soldados da Polícia Militar, foram presos, foram trazidos aqui para a delegacia de Ribeirão Preto. Nesse momento estão prestando depoimento. Segundo as investigações, eles têm envolvimento com vários homicídios que aconteceram nos últimos meses aqui em Ribeirão Preto. Em janeiro, um outro soldado também foi preso por esse motivo. Está no presídio Romão Gomes, um presídio voltado para policiais militares. E hoje, outros dois soldados também foram presos. Eles, então, faziam parte deste esquema de homicídios aqui em Ribeirão Preto. Agora, a Polícia Civil vai começar a investigar este caso ainda mais de perto. Eles vão ser ouvidos, estão nesse momento aqui na delegacia. A Corregedoria hoje esteve aqui em Ribeirão Preto. Muitas viaturas na porta aqui da delegacia. E a gente continua acompanhando este caso. A Polícia Civil não vai se manifestar, mas cedo conversei com o delegado do setor de homicídios. Ele disse que, por ser aí algo delicado, não iria dar entrevista. Ele disse para a gente entrar em contato com o chefe aqui da Polícia Civil, Kleber Granja. Nós também entramos em contato com ele, mas ele disse que também não iria gravar entrevista. Entramos em contato com a Corregedoria da Polícia Militar. E a mesma informação foi repassada. Uma investigação que corre aí em segredo de justiça. Portanto, ninguém ia dar entrevista. São poucas as informações, então, que a gente tem, Valentim. Como esses policiais agiram? Quais eram essas vítimas? De que maneira eles abordavam essas vítimas? Chegavam em carros? Eles estavam fardados? Não estavam? Como era a ação desses policiais? Se tem mais policiais envolvidos? Se são só eles? Se tem alguém da Polícia Civil que também dava cobertura para esses homens? Então, são poucas as informações. Nós estamos aí tentando mais detalhes. Mas, é o que eu disse para você, ninguém dá entrevista, não teve um release, que é aquele documento que é enviado para a imprensa, dando detalhes sobre essa operação. São poucas informações e até difícil da gente dar detalhes, então, para quem está acompanhando o balanço geral. Quantos homicídios esses policiais participaram, têm envolvimento? A gente conseguiu apurar, Valentim, que alguns homicídios, a Polícia Civil tem provas de que eles realmente participaram de alguma maneira. E outros homicídios estão sendo investigados. Seriam aí cerca de sete homicídios, pelo menos, que esses policiais teriam participado. Homicídios que aconteceram nos últimos meses aqui em Ribeirão Preto. Hoje, são dois soldados que foram presos. Os primeiros nomes desses soldados foram divulgados. Na verdade, a gente conseguiu aqui, pegando informações, durante toda a manhã, em busca de mais detalhes sobre essa operação, seria Elton e Lucas, os nomes desses soldados que teriam sido presos hoje, durante essa operação da Polícia Civil, do setor de homicídios. E a gente continua aqui, em busca de mais detalhes dessa operação, que terminou com dois policiais presos. Segundo investigações, esses policiais teriam participado de vários homicídios que aconteceram nos últimos meses aqui em Ribeirão Preto. Guilherme Campos, é uma grande operação e, claro, todo sigilo por parte tanto da civil quanto da militar, porque nós vimos aí, nós já vimos casos em outras regiões do Brasil e até há muitos anos em Ribeirão Preto. O Guilherme pode falar até melhor que eu de policiais envolvidos em crimes e, na época, ainda se falava até em grupo de extermínio. Essa era a palavra que era usada, fala, olha, tem um grupo de extermínio, os policiais que acabam agindo. Então, nesse caso, como as informações ainda são sigilosas, seria precoce falar em um grupo de extermínio, alguma coisa nesse sentido, até porque são pelo menos sete assassinatos que teriam envolvimento aí dos policiais militares. E, nesse caso, então, não dá para saber com essas poucas informações, ainda que a polícia não deu muitos detalhes, né? Se der algum detalhe, deve ser alguma entrevista coletiva aí nas próximas horas ou nos próximos dias, mas linkando para saber se tem realmente algum link, alguma ligação entre esses homicídios, pelo menos sete envolvendo policiais que estariam participando ativamente disso, né? Guilherme, em outras épocas, nós tivemos aí casos muito parecidos em Ribeirão Preto, de policiais envolvidos em assassinatos, mas aí, isso lá no começo dos anos 2000, mas aí, na época, era um grande grupo de extermínio que agia aí na cidade e acabou chocando com várias mortes que aconteciam em Ribeirão, não é isso, Gui? É isso, Valentim, essa não é a primeira vez que essa história surge em Ribeirão Preto. Nós já tivemos aqui, né, grupo de extermínio, o Ministério Público investigou esse grupo, alguns policiais chegaram a ser presos, e agora surge mais uma vez essa história, né, de policiais militares envolvidos em homicídios aqui em Ribeirão Preto, pelo que a gente conseguiu apurar aqui durante a manhã, conversando com algumas fontes, né, ligadas à Polícia Civil, eles chegaram a cometer aí pelo menos sete homicídios. A gente não sabe se eles realmente foram os que atiraram nesses homens, qual é o envolvimento desses policiais militares. O que a gente tem informação mesmo é que eles têm envolvimento com vários homicídios, né, nos últimos meses aqui em Ribeirão Preto, são os dois soldados da Polícia Militar que foram presos. A gente busca mais detalhes, né, Valentim? Como eles agiam, se eram os dois mesmo, apenas os dois policiais, se eram eles que abordavam essas vítimas, eles que atiravam, e de que maneira era isso, como esses policiais agiam, quais eram essas vítimas, né? Eram pessoas que eles tiveram algum contato no momento em que estavam trabalhando como policiais militares, como quando eles estavam fardados e depois voltavam, né, até esses locais para cometer esse tipo de crime, e aí já não iam mais fardados, né? Então, são detalhes que a gente ainda não tem, tudo corre aí em segredo de justiça, a gente continua em busca dessas informações. Ninguém deu entrevista hoje, onde esses policiais foram presos, né? Há quanto tempo eles já estavam na corporação? Então, como eram esses policiais, qual o comportamento desses policiais, se eles estavam tendo algum problema ou não, por exemplo, com droga ou algum outro tipo de problema, a gente não tem essa informação ainda. Então, nós esperamos aí que até o final do dia surjam novos detalhes sobre essa operação para a sociedade entender, né, como era isso e também por parte da polícia, né, para saber como funciona isso a partir de agora. Os policiais devem ser levados para esse presídio, que fica em São Paulo, um presídio voltado para policiais militares. Então, já está aí provado que eles tinham realmente envolvimento, eles hoje foram presos, né, com mandados de prisão, foram três mandados de busca e apreensão, três mandados de prisão aqui em Ribeirão Preto e em Guatapará. Dois policiais foram presos e uma terceira pessoa, a gente não sabe quem é essa pessoa, que antes era apenas uma testemunha, depois passou a ser investigado e também foi trazido aqui para a delegacia para prestar depoimento, mas a gente ainda não sabe quem é essa pessoa, se também é um policial militar ou não. Então, a gente continua em busca de mais informações. Valentim, está difícil, a informação é que tudo corre em segredo de justiça e aí eles não podem passar mais detalhes sobre essa operação aqui para a gente. Nem a Polícia Civil e nem a Corregedoria da Polícia Militar.